Aos irmãos que estão me ouvindo Preste muita atenção Para que os irmãos possam O hino de exortação Eu convido os meus amados Pra ficar em oração Para que seja exaltado Sem haver murmuração Os irmãos já meditaram Vinte e quatro de Mateus Quando alguém lhe perguntou A Jesus, Filho de Deus Quando o mundo acabaria E a pinta do Senhor E Jesus lhe respondia Cuidado com o enganador Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Jesus Cristo é quem falou Que o inimigo é atrevido Porque se possível for Ele engana os escolhidos Muitos crentes Muitos crentes se perderam Por causa da vaidade Porque muitos elegeram A rainha da bondade O assunto é muito sério O evangelho do Senhor Muitos tem no ministério Satanás já enganou Diz que vive em santidade Não corrige a vida impura Quando alguém fala a verdade Ele é contra as escrituras Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã não pode usar Na cabeça um teatema E também não pode entrar No teatro ou no cinema Satanás já arrumou O cinema do cristão Muitos crentes já compraram Uma tal televisão O casal que tiver filhos Que tiver televisão As crianças vão no trilho Aprendendo a perdição Muitas imoralidade A televisão ensina A televisão ensina E o rei da iniquidade O pecado predomina Que terra é esta Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Tem igreja bem vazia Cristo falou a verdade Cristo falou a verdade Muito crente Esfriariam Por causa da iniquidade A novela é rompada A televisão também A irmã chega atrasada Só na hora do amém A doutrina é verdadeira Não pode jogar no bicho Jogo de qualquer maneira Deus condena tudo isto Satanás já derrubando Muitos crentes da fé viva Porque muitos estão jogando Na loteria esportiva Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Quando a roupa é apertada E a saia bem gordinha A irmã fica sentada Com as pernas bem juntinha Com os joelhos de fora Parecendo uma santinha O diabo se alegra Com o jeito da irmãzinha Quando o crente é convertido É humilde até morrer Está sempre resolvido A doutrina a obedecer A irmã diz que é moderna A roupa que usa agora Nem que entra no inferno E as pernas ficam de fora Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Eu acho muito indecente É a tal da perludinha Quando vejo um homem crente Com a calça apertadinha Satanás fica espiando Para a calça do irmão Fica logo Dissando Este cara é bonitão Satanás é atrevido Mas do homem o que quer Já tem homem parecido Igualzinho uma mulher Tem mulher Tem mulher muito fingida Pode até mudar o nome Veste uma calça comprida Diz agora Eu sou é homem Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta Terra é a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã tomando o cegar Com o coração fechado Sobrancelhas depiladas E os cabelos pintados Na cabeça uma arrentinha Com casaco transparente E as unhas pintadinhas Fica feio para a crente Aos meus queridos irmãos Vamos nos se consertar Vamos ficar preparados Pois Jesus não tardará Sempre orando e jejuando Para sermos consagrados Pois o dia está chegando Vamos ser arrematados Que terra é esta Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém É a que mata os profetas Quer matar a mim também Com o diabo não se brinca Eis cuidado Eis cuidado meu irmão Diz que Cristo não quer roubar Cristo quer é o coração Vamos se descer decente Fala com fé e caramba Fala com fé e caramba Pois o corpo de um crente É templo do Espírito Santo Que terra é o coração É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Ainda é a tal Jerusalém É a tal Jerusalém E aí O meu irmão E aí Legenda por Sônia Ruberti